E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal. Peço perdão vocês aí pelo atraso aí na postagem da ISO, mas geralmente o pessoal lá do grupo recebe primeiro, né? Esse aqui é do grupo do Gleison Lima, pessoal que está de pé. Devido ao Face lá, né? Teve que se criar outro grupo, né? Devido aos probleminhas no Face lá. Não é bom nem eu mencionar aqui porque a plataforma daqui pode também, né? Não sei, né? Pode achar ruim, né? Aí, pessoal, vocês entenderam o que aconteceu, né? Infelizmente foi excluído, né? Infelizmente, cada dia é mais difícil você usar a rede social aqui no país, né? Então, as coisas estranhas. Bom, voltando no assunto do vídeo, pessoal, quero compartilhar esse belíssimo trabalho aqui do Gleison Lima, pessoal. E as pessoas vêm reconhecendo aí a otimização feita. E aí também para te ajudar no sentido de você ganhar um tempo, porque você já vai instalar a ISO já pronta para usar, né? Com a exceção de que você também tem que instalar os drivers, né? Que é de praxe, mas a otimização, ela já está aqui pronta para você usar, né? A ISO, né? Já está aqui feita, na verdade, né? Então, a gente, sem mais delonga, pessoal, vamos ver aqui o... Como é que é o resultado, né? O resultado desse belíssimo trabalho, pessoal. Aonde as pessoas têm... Deixado aí seu feedback, né? 47 processos, certo? E 932, né? De consumo de memória. E a Windows 11, tá? A pessoa Windows 11. Que está ocupando aí o espaço em disco, tá certo? Se... Muitas das vezes, eu não aconselho, né? Com máquinas assim... Para caminhas antigas, né? Máquinas que ainda estão no uso de HD. Eu aconselho para máquinas assim... Um pouco melhores, né? Como uma máquina com SSD aí, no mínimo, né? O recomendável é NVMe, né? E para as pessoas que gostam de usar o Windows 11, essa versão é otimizada, como eu falei no início desse vídeo. Então, aí vale a pena, entendeu, pessoal? Mas para quem tem máquinas fracas, como a gente está incluído, né? Eu aconselho que use o Windows 10. O Windows 10, temos o Windows 10 do Turbo também, que eu postei também no outro canal lá do Byte Explorer. E aí você vai ter uma experiência melhor, né? Em máquinas mais antigas, né? Ou componentes mais modestos, né? Que você esteja usando aí, né? O acessador mais modesto. Agora que tem uma máquina muito melhor, esse Windows 11 vai se comportar melhor ainda, né? Porque até em máquina melhor, o Windows 11 assim, na sua normalidade, sem otimização, ele volta travando muito, com muito travamento, né? Então, pessoal, vocês estão vendo aí, eu não estou falando aqui, mas vocês estão vendo que é 7 GB que está consumindo espaço sem disco, né? Então, aí, é uma economia muito boa de início, né? Para instalar aí no seu PC, tá certo? Então, vamos indo mais R, 1 em V. E aí, se você já usa essas versões super do GreatSulima ou Turbo, e aí na sua máquina aí, você pode deixar um comentário aí como é que ele roda aí na sua máquina, configurações, entendeu? Tem máquina que, infelizmente, não vai rodar porque a placa-mãe é muito antiga, né? Então, é uma série de configurações, né? Vamos lá, pessoal, versão 23h2, né? Essa é a versão. A build é 22.631.4169. Se você quiser testar na sua máquina antiga, você pode tentar aqui. Eu vou deixar na descrição aí o que foi... Foi realizado, o trabalho que foi realizado, né? Vai estar na descrição aí, a descrição dessa otimização que foi feita aqui nessa versão super. Para também você analisar aí se tem um desbloqueio aí, né? Porque elas são desbloqueadas, né? Para instalar em qualquer máquina. Principalmente, se for 24h2, que 24h2 já veio com o bloqueio de fábrica aí para rados mais antigos. Windows 11 Pro, tá? Windows 11 Pro que eu escolhi, porque são edições, são 5 edições. Por esse motivo, está pesando 6GB, tá? 6GB está pesando, tá? Aqui, pessoal, como vocês viram, atualização 22.631. Da atualização 4169, referente ao dia... Dia 10 de setembro, né? Referente ao dia 10 de setembro. Onde eu recebi a notificação, não tive como postar por causa da correria do dia a dia, né? E a nossa vida aqui, né? A gente procura conciliar entre o canal e a vida secular, né? Ao trabalho do cotidiano aí. Até... Deus aí... Deus já está abençoando, né? Até as portas... Até... As coisas acontecerem, né? Não sei, mas... Posso ser que seja aqui nesse canal, possa ser em outro tipo de conteúdo, na mão de Deus, né? E também na nossa mão, também, né? Sobre a nossa... Sobre a nossa responsabilidade, também, né? A gente tem que também fazer por onde. Então, pessoal, a gente falou aqui sobre a atualização. Está aqui a 14 de... De setembro de 2024. Também tem aqui a atualização de 14 de setembro de 2024. Atualização de segurança, né? Também está incluído. Certo, pessoal? E agradecer a vocês, pessoal, pelo... Ali na audiência. Se houver mais dúvidas, eu dou uma dica para quem não sabe desse procedimento. desse procedimento. Quem já faz, já vai pegar aqui, já está pegando aí, já está anotando aí a numeração da... da... população do sistema operacional. Revit 2631.469. E essa mesmo, você vai jogar lá no Google e o Google vai revelar para vocês a data exata. E a data exata dia 10 de setembro. Só para você conferir se é isso mesmo. Vocês entenderam? E aí está aí com essa belíssima capa de... área de trabalho, né? Essa... área de trabalho é bonita e da hora, né? Área de trabalho, né? Com essa... papel de parede, né, pessoal? Estava tentando lembrar aqui. Aqui são os temas. E também aqui os créditos aqui. Acredito eu que vocês vão ser redirecionados. Aqui você tem que instalar aqui o navegador. Beleza? para instalar aqui o navegador. Aqui é para você habilitar a impressora quando você for instalar a impressora e precisar usar a impressora. Você clica e habilitar. Se você quiser desinstalar essa barra aqui, você desinstala essa barra aqui para te dar 30% de desempenho aqui, né? Reduz processos, que eu quero dizer, né? Tem uma pastinha aqui, tá, pessoal? Aqui só uma pastinha aqui com navegadores. Tudo que você precisa aqui para vocês usar aqui, fazendo os procedimentos aqui. Descompaquetar. Enfim. Tá bem. Vem aqui com uma lojinha. A loja está aqui. Ok? E sobre o grupo que muitas pessoas, muitas das vezes aí, você está aí falando assim, pô, nunca mais eu consegui acessar o grupo, né? Então está aqui o grupo aqui. Tá, pessoal? Peço a vocês que vão lá seguir o grupo, beleza? Segue o grupo lá, beleza? E é isso, família. Valeu. Obrigado a todos. Tamo junto. E fui, pessoal.